Passada a primeira etapa da pandemia no Brasil, com o inverno das regiões Norte e Nordeste e o grande número de casos em capitais mais populosas como São Paulo e Rio de Janeiro, o ministro interino da Saúde falou em uma nova fórmula para enfrentar o coronavírus. De acordo com Eduardo Pazuello, o impacto da doença com a chegada do inverno nas regiões Centro-Sul e Sudeste será diferente. A ideia é tratar as pessoas antes da necessidade de UTI, que deve ser considerada a última opção. Segundo o ministro interino da Saúde, ficar em casa e buscar o tratamento apenas com sintomas graves da doença está errado. É preciso confiar no diagnóstico clínico das equipes médicas e iniciar o tratamento assim que for ao hospital. Nós vamos receber o nosso diagnóstico, receber a prescrição médica e vamos nos tratar imediatamente. A UTI é o último caso. O ministro atualizou dados dos recursos já aplicados para combate ao novo coronavírus. 50 bilhões de reais já foram repassados aos estados. 10 milhões de testes foram distribuídos. Mais de 7.500 leitos foram habilitados, além da distribuição de equipamentos de proteção individual e de medicamentos. O Brasil também será autossuficiente na produção de ventiladores, com peças 100% nacionais, segundo o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O foco agora será na pesquisa de reposição de medicamentos com o início da segunda fase de testes da nitazoxanida. Esse protocolo segundo, ele pega os pacientes sem quaisquer sintomas, basta que tenham testado positivo no Covid. Por que isso é importante? Porque nisso nós conseguimos medir a carga viral no início do protocolo e ao longo do tratamento, que dura 5 dias e mais 9 dias de observação, e conseguindo demonstrar que o remédio funciona para redução dessa carga viral, nós temos aí uma arma poderosíssima contra os efeitos do Covid. E as Forças Armadas, em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, prestam apoio às comunidades indígenas com atendimento de saúde e entrega de remédios e cestas básicas. Na reunião, a ministra Damares Alves fez também um alerta sobre a ação do governo para combater a violência contra a mulher e abusos contra crianças e adolescentes com o isolamento social. A mulher está conseguindo denunciar, porque o Brasil foi o único país que na pandemia entregou um aplicativo. A mulher pode denunciar de forma silenciosa por meio de aplicativo. Nos antecipamos, mas a criança nem aplicativo usa. E qual é a preocupação do presidente e a preocupação do nosso ministério? Quando as portas se abrirem e as crianças chegarem nas escolas. Que crianças nós vamos receber? Legenda Adriana Zanotto